Esse é o segredo para nunca mais ficar doente. Acabe com a tosse e elimine todo o catarro com apenas três ingredientes simples que todos temos em casa. Vou te mostrar um segredo escondido da minha avó. Nunca mais ela ficou doente depois que fez isso. E por incrível que pareça, os ingredientes para o preparo são simples. Pega uma cenoura bem lavada e corte em rodelas. Eu gostaria de saber quais são seus truques caseiros favoritos para aliviar a tosse e o catarro. Compartilha aqui nos comentários e ajude outras pessoas a encontrar soluções naturais para esses problemas. Não perca nenhuma parte desse vídeo. Vou falar para vocês o porquê que essa receita faz toda a diferença na sua saúde. E no final, vou te falar uns benefícios extras de tomar esse xarope. Feito isso, vamos armazenar as rodelas de cenoura. Agora, vamos pegar uma beterraba e também cortar em rodelas. Afinal, por que essa receita dá certo? Vou te explicar, o xarope é eficaz no alívio da tosse. Pois os ingredientes são naturais, ricos em nutrientes e antioxidantes. Fortalecem o sistema imunológico e ajudam na recuperação de infecções respiratórias. Além disso, a água presente na cenoura e na beterraba trata as vias respiratórias, facilitando a eliminação do catarro. O açúcar que vamos adicionar atua como conservante natural, mantendo as propriedades dos ingredientes. Agora que cortamos todos os ingredientes, vamos pegar um pote com tampa. Primeiro, faz uma camada de beterraba. Logo em seguida, faz outra de cenoura e adiciona açúcar por cima da cenoura. E foi repetindo o processo até o final do pote. Aqui estão os benefícios extras, além de serem ótimos para tosse e catarro. Ele possui ação antioxidante, promove a saúde cardiovascular, melhora a digestão, apoia a saúde mental, fortalece os ossos e melhora a saúde da pele. E pessoal, eu peço que no fim do vídeo, medir uma nota de 0 a 10. A sua avaliação é importantíssima. Preciso saber o que achou do nosso vídeo de hoje. Depois de fazer essas camadas, direitinho leve o xarope para a geladeira. E deixe descansar por 24 horas. Após passar esse tempo, irá ficar assim. Perceba que todo o açúcar contido no recipiente se transformou em um xarope. Agora, vamos abrir esse pote e passar tudo isso por uma peneira. Queremos apenas o xarope. O que sobrar, você pode comer ou jogar no lixo. Mas aconselho que coma, você pode tomar uma colher de sopa do xarope, de 3 a 4 vezes ao dia, conforme necessário, para aliviar a tosse e o catarro. Para crianças, pode variar de acordo com a idade. Duas vezes ao dia, está ótimo. Se gostou, manda para um amigo. E salva essa receita para fazer depois. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E não esqueça de deixar a minha nota e de falar de qual cidade está me assistindo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.